O Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto começou a entregar os presentes, pessoal, da campanha Presente de Coração para Coração. Muito legal, né? A iniciativa, inclusive, tem parceria com empresas privadas. O SBT Interior é uma delas e vai fazer alegria de cerca de 5 mil crianças nesse fim de 2018. Nesta escola de um bairro simples da zona leste de Rio Preto, pelo menos 500 crianças com idades entre 6 e 10 anos aguardavam ansiosas pela festa da entrega dos presentes de fim de ano da campanha do Fundo Social de Solidariedade. Para elas não é simplesmente o presente também material, porque aqui envolvido está um carinho que veio de alguém, a atenção que elas receberam e isso daí para elas com certeza fica para sempre na memória. A campanha Presente de Coração para Coração é realizada com a ajuda de parceiros, empresas privadas que são chamadas de padrinhos das crianças. Isso é muito importante, porque é a integração da toda a sociedade. Nós queremos que as escolas sejam sempre visitadas, frequentadas pelos pais e a comunidade também assuma essa responsabilidade social. O SBT Interior é um desses padrinhos e responsável por 100 sacolinhas, com um presente, um livro e uma caixa de bombom em cada uma delas. O olhar do SBT, a visão do SBT é sempre poder ajudar o próximo ao máximo, sempre ajudar os mais necessitados e nessa campanha do Natal não poderia ser diferente, o público infantil é um dos nossos maiores públicos e ajudar a criança carente para a gente é muito satisfatório. Na hora que você chega e vê nos olhos dessas crianças a alegria, você vê o quanto é importante estar continuando. Nós começamos em 2001 e continuamos com este projeto, que é a nossa campanha de Natal. A campanha tem o objetivo de, neste espírito de Natal, deixar o fim de ano dessas crianças da rede municipal de ensino de Rio Preto mais feliz. Ao todo, cerca de 5 mil presentes vão ser distribuídos. A gente fica todos felizes por causa de ter ganhado esses presentes maravilhosos dos nossos padrinhos. Eu gostei dos presentes, porque assim eu vou poder dar para o meu irmão, porque ele não tem muito brinquedo, aí eu vou dar para ele e ele vai ficar feliz. Eu fiquei feliz, foi muito orgulho, sabe, de ganhar um presente e eu tenho alguma coisa para não brincar. Como forma de retribuição, os pequenos fizeram uma bonita festa, com direito até à apresentação de dança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí